Ele é cheio de tique, viado Não é por nada, não, Yuri Você é cheio de tique, velho Olha lá, antes de eu fazer Ele já tava fazendo, olha lá Esse cara mexe com cocaína, velho Eu sou sincero na minha live Eu abro o jogo Esse cara aqui, ele usa cocaína E isso aqui é sinal claro de quem usa Olha lá Bora feijão, agora meu amigo Não, que bora feijão Que o feijão é inimigo, morra feijão